Tá Vamos subir aqui agora Com licença Já podemos aplicar aqui os Os dois bagulhinhos O bagulhinho é dessa vez, né? Ah, como é que era isso aqui mesmo? Eu vou ter que ler o bagulho Apertando qualquer botão Tá, vamos fazer um equilíbrio aqui Caralho Foi um total chute, mano Eu ia Eu ia ler os bagulho Mas não precisou Na cagada Eu acabei Né? Pegando essa coisa linda, maravilhosa Sem nem precisar ler direito os documentos Malditos tentáculos Nossa, que perigo Credo Ok, será que vai ter treta? Já sabemos Mas não custa perguntar Será que vai dar treta? Tá, agora a gente veio parar na parte de cima Ah, olha o Solid Snake de novo, mano Opa 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 É pra ficar apertando Ou é pra segurar? É pra segurar Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Achei que ia ser até o final, mano É, mano É, mano O bicho simplesmente não morre Meu Deus, quantos itens Itens, itens, itens Treta à frente Treta à frente Vai ter treta, vai ter treta Vamos Organizar os bagulhos aqui E salvar o jogo Ok, eu tô oficialmente Maquinado Sabe como é que é, né, mano? Sala de save com muito item Só indica uma coisa Treta pela frente Então vamos nessa Eu vou me curar quando eu tomar uma porrada, né, mano? Sabe como é que é? Tem uma notinha aqui Centro de descarte Essa instalação serve a dissolução e a descarte dos resultados de testes biológicos Conduzidos no Nest 2 Nossos solventes desfazem completamente qualquer material biológico contido no tonel, vivo ou morto, para posterior descarte Siga riscos e protocolos de segurança ao utilizar o centro de descarte Verifique sempre se não há funcionários dentro da câmara antes de iniciar o processo de dissolução Use sempre a quantidade de regulamentar dissolvente independentemente do tamanho ou da massa do material Se o material reagir com violência, não interrompa o processo Nesse caso, deixe a câmara preenchida por um mínimo 12 horas e confirme que a dissolução foi completa antes de escoar Então é isso que a gente vai usar para... Caralho, mano, é um coliseu, velho Olha, mano Local de treta A gente vai usar alguma coisa assim relacionada a isso para matar os pelados, né? Provavelmente Let's go, let's go, let's go Projetos explosivos de fogo Começar com uns de fogo Que vai dar treta Vai dar treta Falei, mano Vai começar Olha lá, olha lá Olha como ele vem Olha como ele vem Eu acho que Não acho que A sabedoria que eu estou tentando te ensinar Está ficando feita Agora eu sei que você não pode colocar um preço na vida Mas eu estou nesse negócio para pagar Então, vamos fazer um negócio Você vai lá, peda o nemesis E eu vou recolher tudo e vender o combate É isso Coliseu mesmo, cara O maluco é o... A pó do Júlio César Já estava esperando Que bonitinho Nossa Tomou um tiro na cara Já começou daquele jeito Já tem uns restos ali Mesmo a batalha de antes? É isso mesmo? Vai ter que ter alguma coisa diferente Eu acho que fogo está sendo forte contra ele nessa fase, mano Talvez mais do que Não pegou direito nele Nossa Como é que não pegou isso em mim? Isso sim Do teu lado Fia da puta Não é eu que controlo para onde ela vai rolar, mano Isso é bizarro Como assim? O que que tu vai fazer? Ei, ei Caralho Olha, o coliseu dos caras é um show a parte, hein, mano Aff Fiii Onde é que ele vai? Ah não Vai começar a vir zubizinho Estou assistindo Você tem a companhia Ela está escondendo atrás dele Ixi Eu já enchi de itens aqui, né Número 5 O que que eu vou fazer? Dá para dar vários tiros de shotgun Esse bagulho Au Caralho, não deu tempo Não deu tempo Nossa, me matou Talvez era Não me matou Não me matou Tô gold Tô gold, rapá Nossa, que susto Eita BAM Pega fogo aí, cretino Lavar ele de novo Eu vou lançar um lança-granada nele Aqui vem mais Ele está escondendo atrás do tank 1 Ele está atrás do 1 Aí Tá, tive que sair por causa dos zumbizinhos chatos pra caralho Presentinho Top Vai lá, bonitão Ó, os caras tão descartando os zumbis aqui Uou Por que que eu não tô dando tiro de magno? Ah, beleza Devia tá dando tiro de magno, mano O que eu tô fazendo, caralho Meu Deus do céu Tô fudido Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu esqueci da magno Mas tudo bem Caralho, eu tava recarregando a shotgun Que bosta Não adianta esse tiro Tá nada de dano Tá, lá vamos nós Agora vai Como é que ela tá no cuidado Ah, ele não subiu numa torre Não adiantou Vou pegar os itens Não Que isso Caralho Que alcance é esse do nada Ai Morri Que bosta Ele tava super longe de mim, mano Ele acertou um golpe muito de longe Bom, tudo bem Tava fazendo errado mesmo Devia tá dando tiro de shotgun E... Acho que eu vou me curar antes Pera aí Ok Here we go again Fazer certinho dessa vez, mano Dar os tiros de shotgun De magno Opa Se pá, eu vou guardar os tiros de magno Pros zumbis Fica uma boa, né? Me livrar desse problema Come Dá É, então esse foi o golpe que ele me acertou ali, mano Não conhecia esse golpe Beleza Tá Tá, tá na hora Vai lá, mano Faça o teu nome Vai, campeão Iiu Olha a galera Como eu corro Iiu Nossa, essa frase é foda, né, mano You've got company É sacanagem essa frase, mano Dá pra acreditar nisso? Eu não consigo acreditar que isso aconteceu, mano Errei Ah, tudo bem Cheat happens Ae, pegou nos zumbis Isso que eu queria Tá, lá vai ele de novo Não posso errar dessa vez, mano Pelo amor de Deus Aqui vem mais Aqui vem mais Aqui vem mais Ele está atrás do número 4 Vai Ele está atrás do número 4 Agora, arrega essa puta Ah, filha da puta Cretina Nojenta Do caralho Odeio vocês Eu acho que eu vou usar uma cura, mano Melhor Vai lá, vai lá Isso, campeão Vai Vai Já vou Não, não posso Me distrair com esses zumbis, mano Vai, mano Com licença Olha o break Isso, mata eles Mata os zumbis Eu mato por dia, então Vou pegar os bagulhos aqui Uau Mas não deu tempo Sacanagem Eu estou morto? Não, não estou morto Estou com a vida cheia Tudo bem Vou lavar ele de novo Aproveitar aqui, ó Aqui vem mais Uou Esse foi bonito Uou Isso, mata esse filha da puta Nossa Golpe novo, né Seu filha da puta Nossa Para Eu não me levantei Eu não consigo Eu não consigo Ah Que isso, jogo Vai, mano Acabou a minha escura, né Acabou a minha escura Vamos nós Desde que não surge Mais zumbi Estamos de boa É óbvio que vai surgir Zumbi, né Mano Ele não está mais pulando Agora nos bagulhos, mano Sacanagem Nada de bichinho Nossa Mãe do céu Vai Vai Nossa Eles veem antes da hora, hein Engraçado como isso aqui Está me lembrando Dark Souls Se ele parar Eu vou acertar nele, mano Bichinho, bichinho, bichinho Caralho, está cada vez mais curto Esse negócio, mano Mano, eu não consigo Tem zumbis para tudo que é lado Eu não consigo Cara, não dá tempo, mano Nossa Nossa, que cagado Pera, pera Tem cura Tem cura Uff Ah Lava ele de novo Não tenho mais munição Aqui Zumbi, filho da puta Para de me encher o saco Droga Também a câmera está muito fechada Aqui, mano Ela fica muito perto da tela Acabando munição É, vou ter que usar o Magnum Vai, mano Me salva aí, cara Eu não tenho mais Tenho, tenho ainda Aqui vem mais Agora vai É agora Acabou, filho da puta Tu está dead Olha lá Rugar Rugar Essa batalha foi da hora Foi da hora Foi da hora Eu vou derrubar Essa puta Vou derrubar Ah Ele não foi embora Dando um joinha Injogável Nemesis abatido? Olha aqui embaixo, parece A Conquista Parece um título de vídeo do Edu, mano Ok Esse boss foi tenso, cara Teve uns momentos ali que eu achei que eu estava Fudido Vou me organizar aqui e daí a gente continua Especificações de arma XXXX, nome do projeto Canhão ferromagnético de infantaria De última geração Codinome Finger Chefe de projeto, Coronel Garner Pesquisador chefe da Nest 2 Braba, bribi, bribi, calibre 60mm, 6000mps Uso, repressão de novas armas biológicas em caso de epidemia, o extremo poder de fogo dá a vantagem de aniquilar por completo o alvo, sem deixar nada pra trás esse troço é irado, o tirano tá abusando, mete o finger nele que tudo tá resolvido, o poder de fogo é excepcional com o ajuste mais fino, ficaria perfeito pode ser complicado movê-lo em campo, não daria pra aprimorar a plataforma, requer mais de uma fonte de energia, pode ser difícil de usar na prática, não dá pra centralizar numa única fonte de energia então a gente ainda vai ter uma, mano pelo jeito pelo jeito o Nemesis vai voltar ainda, né mano pra gente ter que pegar essa arma ainda ou vocês acham que essa arma vai ser usada só pros pelados ou pro Nicolai só que falta o Nicolai virar uma arma biológica gigantesca, né mano estilo antigo tá, vamos organizar aqui ok, tamo ready tamo ready a Jill tá no cuidado, mas tudo bem, acho que não vai dar nada vambora nossa que lugar enorme ali tá o Coliseu E aí? Dê-me a vaksin, você cê, filha! Não, não, não. Você, Brink, Mãe. Eu gostei, Mãe. Nós devemos fazer o nosso caminho, Ranger. Agora, derrubá-se! Vai daqui. Que vilão tosco Tá, mano, joga logo o canhão cibernético Eu não vim armado pra tudo isso, não, mano Nossa, calma aí Nossa, eu vi uma sombra ali, achei que... O que tu vai fazer? Ok, não tem acesso a essa parte aqui O que eu vou fazer aqui? Aqui Isso, lança esse canhão nesse puto, vai Nossa Que isso Ixi, rapaz Então é pra isso que aquela sala lá serviu, mano Pra gente já saber rápido o que fazer Tu vai me dar um tempinho? Ai, meu Deus Isso não vai dar tempo Que isso? Ele nem... Ele nem tava perto de me pegar Au Nossa, hit kill Mano A mão dele tava longe pra caralho Vou ter que dar um dano nele antes Nossa, desde aqui O que eu tenho aqui? É, eu peguei toda a minha munição, na verdade É o que sobrou Vambora Caralho, deu hit kill Vamos... Eu vou me curar, na verdade Pera aí Ok Vamos lá de novo Tem que dar um jeito de... De ocupar ele Vai, vai, vai Pra eu poder usar os negócios lá, mano Dá um tiro nesse puto Caralho, chega a quebrar o chão Tá Ia lá, ó Ó as bolas pulsantes, mano Como é que você fez? Como é que mais? Como é que mais? Explode Explode Explode, bolota Pulsante, piscante Ai, meu Deus Olha, é a minha chance É agora É agora Esse é o stagger que eu precisava Vambora Esse pá nem precisa Dar tiro de magnum pra isso Eu vou te dar logo na sua assa Droga Nem pegou em mim Que mentira, jogo Que mentiroso Esse jogo, mano Melhor dar tiro de magnum Nossa Eu nem vi a mão dele Fiquei distraído Tá bem aí? Vai cair em mim Esse porra, né Vai, 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 vai Será que eu tenho munição de magnum Pra tudo isso, mano? Eu gastei um monte de munição Dá tempo? Deu tempo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cura, cura, cura Pelo amor de Deus Tá, eu vou ter que usar Uma cura aqui, mano Ah, eu não vi Tava distraído de novo É pra isso que eu peguei Isso tudo de magnum Aê Nossa Que sacanagem, mano Vai dar certinho, hein Vai dar certinho, hein Mano, agora se eu tomar um golpe Eu tô fugido Vai logo Pelo amor de Deus Não Vai, 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 vai Filho da puta Agora ele morreu Vai enfiar na boca dele Olha que lindo F Nossa, amor do céu Fez até uma saída pra nós Olha só que bonito, cara Nossa Ô, mano Vou dizer pra vocês, hein Deu certinho aqui, hein, cara A contagem de munição, cara E eu ainda não tenho Mano, isso foi só o Nemesis Ainda tem o Cusão, mano Nossa, olha quanta coisa tinha aqui, mano Quero dizer Deu certinho ou não, né Sobrou isso tudo de munição Mas não tem nada lá no meu inventário, tá ligado? Eu tô com tudo Bom, também eu tô recuperando coisa pra caralho aqui Agora que eu tô vendo Vambora Que delícia Gosma de Nemesis Da onde saiu tanta massa orgânica, mano Ah, mas a munição de shotgun Deu certinha, cara Toda munição que eu coletei Deu certinha Tem uma escada aqui Ué Ah, o buraco não é pra ir embora O buraco não é pra ir embora Bom, vou dar esse tudo de munição aqui Que eu peguei de pistola Pro Nicolai, mano Vou entregar de presente Pra cabeça dele No final das contas Não tem uma arma Pros pelados, mano Tu acha mesmo Tu acha mesmo que eu não vou dar essa voltinha E olhar o mapa Ok Olha só essa luz, mano Coisa boa Tá na superfície de novo Ah Oh, não Nós não vamos parar Prometi a você isso, não é? Não Você tem alguma ideia do que você já fez? Não, não Não importa Meu cliente pediu me reduz Umbrella de rubro Ten minutos Até a missão Ah A missão A missão já lançou E aí é meu turno Goodbye Miss Valentine Shame você não me ouvir Quando você teve a chance Ah 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 Deu o caminho! Pegue a peça! Ela não vai... Carlos! Ei! Quando eu te disse que eu não poderia deixar você em um mundo de Carlos, eu seria tão cruel. O que é ele? Por que você faz isso? Tem uma taxa para tudo. Mesmo para o mundo firmar. Quem você trabalha para? Eu vou te dizer. Se você conseguir me sair daqui, eu vou pagar o que você quiser. Você é um fã. Você é um fã! Você é um fã, cara! Você nunca vai encontrar a prova! Eu não me importo um pequeno trabalho de detetive. Quero ver a explosão! Mas quero. Quero ver a explosão. Jil, você está bem? Aqui ele está. Jil, você está bem? 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 Estativa a tu jogar mais vezes. Item gazua? Ué? Como assim dá pra comprar o item? Eita, olha essa porra, chapa quente. Como já é de se suspeitar pelo nome, essa arma antibiológica criada pela Andréla é usada para quem gosta de aparecer. A lâmina pode ser super aquecida incendiando o alvo. Vou ter que testar isso em outro momento, cara. Tem a Samurai Edge, pistola com munição infinita. Olha só, tem umas armas diferenciadas aqui, cara. Olha só, tem até um fuzil de assalto extra. Lança foguetes. É, a gente vai comprar com pontos. Olha, eu já poderia comprar pistola infinita, por exemplo. Eu estou com 10 mil pontos. Ou a chapa quente. Eu vou explorar essas coisas aí numa live, isso sim. Tá certo? E tem as artes conceituais novas aqui. Eu não vou parar pra ver todas agora. Mas... Tá aí. É que eu acabei gravando numa tacada só o resto do jogo, né? Não abri muitos modelos novos, não. Vou ver melhor isso aqui em livestream. Então é isso, manos. Muito obrigado aí por assistir a série. Foi curta, mas eu acho que... Eu achei legal o jogo. Valeu a pena. É isso aí. Até mais. Até o próximo... Tchau. Tchau.